Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Ninguém vai te amar o que eu te dei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o mundo te tocar Na hora você pode se entregar Mas não é me esquecer em mim de você Eu vou brincar Guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou brincar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o mundo te tocar Ora você pode se entregar Mas não vai me esquecer em mim de você Eu vou brincar Guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou brincar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai me esquecer em mim de você 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 Você vai me esquecer em mim de você